Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nightwolf e hoje voltamos com Darkwood. Galerinha, tá muito tranquilo pra me trazer gameplay, porque eu acabei de pegar minha placa de vídeo nova, né, que como eu falei tinha queimado e eu tive alguns probleminhas com a placa, tá, mas finalmente consegui, né, peguei uma monstra aí, se você quiser saber qual que é, tá na descrição do vídeo. É, muito obrigado por estar assistindo aqui, né, se você tá acompanhando a série, né, desculpa aí eu demoro, vamos continuar então a gameplay e vamos chegar em mais uma noite agora, tá, então, sem demora, bora continuar. Gente, como eu tinha falado na outra gameplay, eu vou tentar evitar ficar gastando muita madeira, né, ué, deixei aqui. Aê, agora, gente, vamos colocar então, já que já tá chegando, vamos colocar aqui, ó. Essa porta eu vou deixar aberta porque não adianta, galerinha, não adianta mesmo, gente, vocês viram que eles quebram tudo, né, a única coisa que eu posso fazer é evitar que eles entrem mais rápido, né, Prendendo eles aqui, talvez, com armadilha, né, então essa porta aqui é muito importante e eu deixei ela aqui, ó, travada, certo, assim, ó, tá, eu acho que eu fecho essa porta aqui já, não já? Só falta ter trancado já. Tem problema, vou desmoronar aqui. Só pra mim pegar aqui e ligar o girador, já, seis horas, tá? Tem o gasolina aqui, deixa eu colocar já lá. Não, tá lá, né? Caramba, velho, deixa eu, será que eu consigo já encher aqui a vida? Já. Aí, eu tô pensando em aqui colocar só uma armadilha e ficar com a doze, esperar vir, velho, porque... Guarda a arma, né? Cadê? Pego a doze de novo. Doze, guarda também, deixa eu ver se eu consigo guardar. Ah, a carne eu posso jogar lá fora. Vamos tentar ser mais rápido, então. Fabric, a gente tem que fazer um up aí primeiro. Gasolzinha, vamos colocar lá agora. Prego, cadê o prego? Vou ficar com o prego e dez madeiras, tá? Guarda isso aqui, também. Isso aqui eu vou usar. Pills. E vou pegar mais uma aqui pra fazer. Duas, tá? E agora, vamos ficar com... Ah, essa aqui é a que eu fiz, né? Tá, a que eu fiz nova. Beleza, então vamos lá, gente. Vamos terminar essa aqui que já tá chegando. Próxima noite. Eu tenho que passar daqui rapidão, cara, porque a noite aqui é muito difícil, mano. Meu Deus. Muito difícil mesmo, gente. Pensa numa noite difícil, cara. Vou deixar uma aqui. Eu vou deixar... Uma aqui, ó. Ponte estratégico aqui, gente. Aqui. E uma. Eu vou deixar, por incrível que pareça, aqui, tá? Porque não sei se adianta deixar dentro da casa, né? Mas eu vou deixar aqui, tá? É o que eu tenho por enquanto. Vamos carregar lá? O girador. Isso aqui dá passar noite, não dá? Acho que dá, né? E aí, ó. Já vem aqui. Colocar a armadilha bem aqui, gente. Ó, bem aqui. Ué, não colocou? É, deixa eu ver, gente. Tem, então. Vou colocar aqui. É... Vou levar a Molotov também. Deixa eu pegar aqui. Três. Armadura. Chegou a noite, gente. Vai ser isso por enquanto. Ah, deixa eu fazer uma lanterna, né? Esqueci da lanterna. Caramba. Então tá. Três ali. Gente, mais uma noite, hein? Mais uma noite de doze. O que que é isso aí? Sombra, será? Gente. Eu nunca vi esse evento. Nunca. Gente, eu nunca vi esse evento. Como assim, cara? É sério? Vou detrancar porque eu não sei o que ele faz. Eu tô até com medo, velho. Caramba, velho. Eu já tô ouvindo, já. Me parece que tem alguém. Não. Mas não acredito que era ele, velho Já tão quebrando, já tão quebrando Caramba, é muito difícil essa parte, gente, é muito difícil Nossa, que evento é esse? Vocês já viram esse evento dessa névoa negra? Cara, eu nunca vi Quebraram lá Oxe, tem mais um Não acredito Gente, eu não tô acreditando Mais um desse? Era isso que faz a névoa? Traz um monte deles? Ai, caramba Ai, tá amanhecendo Fica perto da armadilha, é isso? Ai Bem, já era né? Passei Galerinha, que treta Que treta, velho Mano, foi tenso demais Sério Não vou gastar, não vou gastar Dia 16 Chegamos Passamos, gente Beleza Aê E aí, cara O que você tem? Aquelas munições, né? Já Segurar as munições Pães, prego, madeira Beleza Vocês viram? Eu nunca vi esse evento Que Da Hora Olha, quebraram tudo Meu Deus Mas vocês viram como ajuda? Tipo, o tempo segura, né? Segura um pouco o tempo deles virem Ajuda pra caramba, gente Bem, só foi uma armadilha aqui que foi Tá ótimo Deixa eu ver aqui que eu vou guardar Guarda tudo, vai Guarda duas Vamos levar a nossa pistola de novo Vai ter que reparar Ah, não Reparar o quê? É a munição, caramba Tô pensando que a pistola tá quebrada Vamos levar então, cadê? Munição de pistola Vamos fazer uma armadura nova Que eu vou vender aquela Por quê? Ixi, acabou o pano Ferrou É... Eu tenho que dar upgrade, hein? Eu tenho que achar esse negócio aí Eu não lembro onde acha Tá, vamos levar isso aqui A pistola O nosso pauzinho Cadê o pauzinho nosso? Tá aqui Certinho Nossa lanterna Guarda isso aí Ixi, não dá pra guardar Uma é desse aqui, vai Gente, onde tá o Wolfman, hein? Onde tá esse doido Que eu não achei mais? Caramba, velho Negociar Aceitar Deixa eu ver se é só isso, tá, gente? Vamos comprar isso aqui, ó Pra gente fazer uma... Um lockpick, tá? Pra gente levar Não, pra que que eu tô salvando, né? Tipo, não precisa salvar, caramba Bem Beleza Eu só preciso chegar e lembrar de colocar a gasolina ali, tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer agora Nessa casa assustadora Acho que eu não fui ainda Fui, gente, vamos lá Sabe por quê? Eu lembro que lá tem um violão que fica atrás do cômodo Será que tem ainda? Eu não tô lembrado direito, hein? Mas se eu não me engano é isso Eu ia vender a armadura, nem vendi, né? Ah, não deu... Ah, é Não vendi porque eu não consegui fazer a outra Vamos lá então, gente Espero que eu não ache nada Acho que eu tô nos cogumelos já, né? Que a estrada... Ah, a estrada passa lá É aqui, ó É que eu não tô lembrado Peraí, gente Eu acho que eu não entrei aqui ainda também Tem isso Não é? Deixa eu ver Ou tinha que achar alguma chave Ou ele me dava a chave O menino do trator Que eu não tô lembrado, gente Foi isso É isso mesmo Vamos ali no trem? Ver se a gente consegue falar com o doutor Acho que é com o doutor que tem que falar, né? Aí eu passo mais uma noite, né? Ver se eu consigo dar uma boa Voscurada aqui E levo os itens necessários É... Pro pântano Cara, eu não sei como eu não morri ainda Sinceramente Como que eu não morri ainda, cara? Tô dando sorte, hein? Onde que eu tô, hein? Ah O que é isso aqui? Cogumelo Gente, eu não vou aqui Primeiro eu vou lá no canil Ver o negócio do wolfman, tá? Aqui é o doutor Aí aqui eu sei que eu acho o doutor aqui, tá? Mas vou no canil primeiro Que é melhor, certo? Vamos lá Eu tô curioso pra ver se eu vou achar o wolfman Vamos ver se a gente acha ele lá Deixa eu ver onde vai tá Puta, mano Tá longe, pessoal Caramba, hein? Como eu tô jogando no hard, gente? Ah, e onde tá o cachorro? Como eu tô jogando aqui no Nightmare Eu só tenho uma chance Não tem como eu cortar o vídeo, tá, gente? Né? Porque Opa, que cagada É melhor eu mostrar tudo pra vocês Vai que eu Vou tentar cortar o vídeo E eu morro Né? Então Nem vou falar que eu vou cortar o vídeo Pra gente Se a gente chegar lá Eu volto Porque Se eu morrer no caminho O ferrou Então é melhor deixar assim Ser mais natural Opa Não Ah, é uma pá Pá não Só tem um probleminha, gente Lá Eu sei que vai ter caixa pra abrir E eu tô sem lockpick Olha a merda Precisa acreditar Ô, caramba Problemão, hein? Vamo, 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 vamo Dez horas, mano Será que vai dar tempo? Eu tenho que andar muito Corre Eu tenho pills aí? Pronto Resolvido Agora corre muito Opa Boa Um brilhante Eu queria saber onde eu tô Pelo menos Caramba Ai, onde que eu tô Meu Deus Aê Aê Chegamos 11 horas Tem que ir voando, gente Tentar fazer Essa parte aqui O mais rápido possível É por aqui que entra? Ué Ah, tá Aqui no canto Vamo lá, então Rapidão Meu Deus Cara Eu tava sem Como fala? Sem munição Tem mais um Não tem? Caramba Não Não Nightwolf Seu Noob Quer morrer, cara? Esse é rápido Brincar não, Nightwolf Pelo amor de Deus Vocês viram eu errando? Eu não sei se pode matar esse cachorro Se é pra matar Se não é Mas eu tô matando Meio dia e 24 Eu tenho que prestar atenção Sabe por quê? Da última vez que eu vim aqui Eu morri, tá, gente? Nessa brincadeira Nessa brincadeira Ah, mentira Vocês acreditam que eu esqueci disso? É uma merda mesmo E agora? Peraí Se eu tacar isso que quebra Aê Boa, Nightwolf Gostei Vai, foguinho Passa logo Uma hora Vai logo Putsa, por aqui, mem Putsa, por aqui, mem Putsa, por aqui, mem Nossa, gente Eu nem vi o cachorro Gelei agora, mano Que merda Munição tá escassa Não, ali não é Ah, acho que é aqui que o ovo Fica Tenho certeza Será? Ai, tomara Tomara, tomara Só falta ele Será que ele vai me atacar? Acho que não, né? Forno Forno Aí, o ofimê E aí, malucão Camarada A saudação Parece um rosnado Irritado O lobo Dá um rápido salto E saltando contra mim Com a barriga inchada Ele coloca suas patas Nos meus ombros E vaidosamente Lambe o seu rosto Meu rosto, né? Que presente você me deu? Eu percebo manchas De sangue fresca No seu pelo E sinto gotas De sua saliva Pingando em meu casaco Ele se inclina Para mim Como se quisesse dizer Algo em meu ouvido Empurre o lobo Para longe Não faz nada Vamos ver O lobo aperta meus braços E começa a lamber meu rosto Uma vez Do lado esquerdo Uma vez do lado direito Camarada Carne Seu hálito Fede a podridão O que eu faria sem você? Você não é um Você não é uma cacaça Tão inútil Como você parece Graças a você Eu me sinto satisfeito Opa Peguei um rifle Eu tenho a minha menina Minha doce menininha De volta Difícil de acreditar Que o mesmo sangue Corre nas veias Da cadela Que cheira a galinhas De repente O lobo me empurra Com força E enfia o mão A mão no bolso Do casaco Algum objeto cai no chão Aqui Não precisa me agradecer Agora Desde que façamos Parte desse trato Eu já adorei A recuperar Sua chave estúpida Vou levá-lo de volta A casa do doutor Tenho certeza Que você encontrará Algumas pistas Sobre como chegar Ao seu esconderijo atual Enquanto estiver lá Vocês dois terão Uma pequena conversa Você recuperará O que você perdeu E em seguida Nada irá impedir De se retirar Da minha parte Da floresta Você me entendeu? Carne Você vai arrumar Sua mala E mergulhar naquele buraco Fedorento Irá desaparecer E vamos camarada Aceno Gente Isso fazia parte da história? Não Pera aí gente Aonde que eu tô? Ai meu Deus Onde que eu tô? Pera aí Poxa Que lugar é esse? Eita merda Nossa moleque Que lugar é esse aqui Galera Alguém sabe me dizer O que tá acontecendo? Oxe Uma cama Tá Ué gente Que lugar é esse aqui? Meu pai Céu Deixou Eita Um cadáver Parcialmente decomposto A mão esquerda Foi mordida Junto a um braço Eu posso entrar aqui? Tinha um baú ali Eu nem olhei né O tempo tá parado Isso aqui é uma visão? Ai que merda gente Onde eu tô? Eita Você é louco Engraçado Tá tudo diferente A história Cara Pedra estranha Só que eu ganho O rifle de caça dele né Armário Que lugar é Ué Que isso? Uma visão Ô peraí Essa aqui não é a casa do Ai meu Deus Será que vai ter luta aqui? Tô com medo hein gente Peraí Quem que é esse? Eu conheço ele Será que é o doutor? Não pode ser É uma árvore Nossa que foto estranha 12.06.85 Nossa não dá pra entender nada gente Sério? Peraí Aqui é real Mano Que merda é essa? Mas eu não tô entendendo gente Sério Matei um cachorro O tempo tá Parado Ai Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui dentro? Peraí Peraí Tem um código então Jaula Peraí Que a gente vai ter que achar o código então Não é? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu posso sair aqui? Ai galera Isso aqui é novo pra mim gente Eu não sei o que eu faço Sério Essa senha tem algum lugar né Aqui não Tá no jornal Peraí Itens 206 85 Não Mas essa senha Não faz sentido São quatro números Peraí Peraí Se eu subir pra cá Ué gente Que difícil cara Tá Tá aqui tá bloqueado Mas e aí O que eu faço? Não posso sair daqui mesmo? Ah eu acho que eu tenho que voltar hein Vamos voltar pra ver Só se isso aqui for uma visão gente Não é possível Cara Deixa eu ler o jornal Pera é rápido Vamos ler o jornal O lobo disse que você Poderia me levar para a casa do México Que vai ser o lugar onde Aquele filho da Tá Me manteve e roubou minha chave Supostamente vou encontrar uma pista Sobre como chegar No seu esconderijo Atual Talvez Eu saiba O que precisamente Caiu naquela noite Até hoje Não tenho ideia De como Conseguir escapar Então peraí Foi o lobo que matou ele? Parece né Que difícil hein galera Caramba Caramba cara Bem nada aqui Só se tiver aqui né Não faz sentido velho Peraí Dá pra me examinar aquilo Que eu peguei Não Ai que merda Ai gente Não acredito que eu to preso aqui Ei você aqui Me mate Eu mato ele ou não? Chave? Chave? Oh será que é a chave daquilo? Ah não pode ser gente Será que é? Não Não é De onde essa chave seria então? Ai meu Deus Que treta de jogo Tô perdido Não sei o que tem que fazer Não tô achando nada Eu tenho que achar aquela 100 Não tô achando Vamos voltar pra ver né Porque não tem o que fazer gente Tô perdido cara Peguei uma chave Certo? Ah peraí Não é daqui Ah é daqui mesmo Pedra estranha Um machado? Tá né Vamos deixar aqui então O O Achei um machado Nessa altura do jogo Que maravilha Curti hein Que isso? Se eu voltar pra cá Dá pra me voltar? Eu não sei gente Será que eu posso voltar? Ué Eita moleque Ah eu posso ir e voltar a hora que eu quiser Ah localização para a casa do doutor Entendi Hum Bom Alguém passou por isso também gente? Tempo Nove da manhã Nossa minha vela acabou hein Correndo pra casa gente Ah é Deixa eu comer Isso aqui porque eu tô com medo Ganhei um machado Ganhei uma metralhadora Cara Essa gameplay foi irada mano Consegui um monte de coisa Ai Eu tô aqui nesse caminho Bem gente Então é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ai meu Deus Que isso Pô eu não posso nem encerrar o vídeo em paz Que susto Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like se você gostou Se você não é inscrito e ainda quiser Continua essa série Se inscreve no canal Eu tô a gameplay todos os dias E até a próxima com Darkwood Outro jogo Valeu Fui Ai meu Deus Tchau 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 Tchau